Olá, gente, bom dia, tudo bem? E aí, você já ouviu falar sobre o local do sussurro? Vou falar para você por meio dessa reflexão que foi encaminhada pela Elaine Oliver. Ela disse que um dos lugares favoritos que ela gosta de visitar na cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, é o Capitólio. Lá tem o Salão Estatuário Nacional e nesse salão está o local do sussurro. Vamos entender? É um local bem interessante, que se você ficar em pé ali e sussurrar, alguém pode ouvir as suas palavras lá do outro lado da sala. Na verdade, uma pessoa que estiver mais longe vai ouvir mais claramente do que aquela que estiver perto de você. Que interessante, não é? Algo relacionado uma acústica aí diferenciada. Bom, a gente acredita sim que Deus deseja que a gente tenha um lugar de sussurro na nossa vida, onde a gente possa ouvir o que Ele tem a nos dizer. Às vezes é muito difícil a gente escutar a voz de Deus, porque nós estamos sempre cercados não só de barulho, mas de muitos compromissos. Eu creio que todos nós temos uma infinidade de tarefas que são prioridade, que precisam ser terminadas e tem que ser terminadas hoje. E a gente tem que ser sincero em relação ao fato de que muitas vezes a gente acaba fazendo tarefas que nem são tão importantes assim. E mesmo prometendo que nós vamos passar tempo com Deus, às vezes o que sobra é uma oração rapidinha, uma leitura curta, um devocional pequeno, um pequeno texto bíblico. Mas a gente precisa crer que Deus aceita esse nosso culto corrido, só que assim, ó, Ele quer mais tempo. Ele quer tempo de qualidade conosco. Deus nos criou para termos um relacionamento íntimo com Ele. E o Senhor quer sussurrar ao nosso ouvido, Ele quer falar ao nosso coração sobre o amor que Ele tem por nós. Mas, para que a gente possa ouvi-Lo, nós temos que nos aquietar. A gente precisa aprender a acalmar a nossa mente, parar de falar e simplesmente ouvir. Deixar o celular do lado, sabe? Quando a gente acha que não pode ouvir a voz de Deus, é porque Ele está sussurrando, gente. E a gente precisa se aproximar um pouco mais dEle, ficar quietos, ouvir essa voz. Então, busquemos nossos momentos de silêncio. Acorde mais cedo, antes de todo mundo, né? Procure um lugar calmo. Faça o seu momento de oração. Peça que Deus acalme a sua mente, a sua alma, o seu coração, para que você possa ouvir. Leia um texto bíblico, alguma coisa importante que leve você para perto de Deus. Mas o mais importante é que você, ao ler, você pare e reflita a respeito daquilo que está lendo. Porque é nesse momento que você vai compreender o que Deus está sussurrando para você. Quando você começa a fazer esses momentos de devocionais dessa maneira, você vai conseguir encontrar tranquilidade. E logo sua mente começa a perceber muito melhor as coisas. Você vai ter um dia mais organizado, né? Pratique isso, passe tempo na presença de Deus e você vai ver a diferença. Você vai perceber Ele falando ao seu coração. Portanto, tenha o seu lugar do sussurro. Para você encontrar paz, consolo, alívio e alegria. Ótimo dia! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus